Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos mais de uma análise aí, eu queria fazer algum jogo da Champions, mas Mônaco e Shakhtar, amanhã eu faço de Benfica e PSV, se sim, promete ser um belo jogo, cara, vamos aí, eu e eu vou assistir a Supercopa da Alemanha, um jogo que deve ser mais legal, e foi, foi um jogo bem legal, jogo quente, esquentado, Kimmich arrumando confusão, entendeu, é isso aí, cara, isso aí que a gente quer ver, né, Vamos lá, Baia e Borussia Dortmund, o Baia foi campeão, mas vamos lá, vamos, vamos destrinchar esse jogo aí, começar pelas escalações aí, o Baia no seu 4-2-3-1, tem análise pós-jogo aqui do Baia contra o Frankfurt, né, o primeiro jogo aí do Alemão, ah, primeiro título do Nagelsmann, como treinador mesmo, carreira, primeiro título dele, parabéns, cara que merece, visionário aí, Eu acho que ele ainda tá se adaptando ao Baia, ele mudou muito o jeito que o time joga em relação ao Flick, né, o Flick tinha mais um, uma agressividade a mais, esse Baia eu acho ele um pouquinho mais, ainda menos intenso, começo de temporada ainda, eu acho um pouquinho mais conservador, mas enfim, 4-2-3-1, como você pode ver aí, o Kimmich, A diferença é que no jogo passado, o Sané entrou como titular, e o Coman veio agora como titular, o Diné pela esquerda, o Miller como segundo atacante ali pelo meio, e o Robert Lewandowski como 9, né, não precisa nem falar nada. Cara, o Doshman veio nesse 4-3-3 aqui, mas eu não, mas eu não acho que seja esse 4-3-3 aqui não, cara, foi ali um 4-4-2, que tipo assim, mais em tese mesmo, eram 4-1-3-2. Cara, é tipo assim, você vê que o Dahu, esse cara aqui, ele ficava mais, fazia uma linha de 3 aqui com o Reina, Reus e o Bellingham, né, e na frente o Haaland junto com o Yosufamu Koko, né, que é um atacante de 16 anos, uma joia do Borussia, fez uma cacetada de gols pelas divisões de base, mais de 100 gols, não tô enganado, pô, esse moleque, é uma esperança que o Baia, ou que o Doshmo tem, né. Aí você vê que era bem definido no 4-1-3-2, porque, eu vou explicar mais ou menos porque essa proposta de jogo do Mark Holtz, né, o treinador. 15 primeiros minutos iniciais ali, o Baia é bem melhor, o Baia é bem mais ligado em comparação do Frankfurt, que o time do Baia entrou bem, ele meio desligado daquele jogo, achei esse Baia no começo do jogo muito mais ligado, marcando pressão, os pontos trocando, às vezes o Coman vinha aqui pra esquerda, o Dinabila pra direita, forçando erros do Doshmo, né, já teve duas boas chances ali de gol. O Doshmo consegue levar muita gente pro ataque, né, ficava ali um 3-2, um 3-5-2 ali, às vezes atacando, com os alas ali, o Pazlak e o Chus avançando muito, principalmente o Pazlak, mas não jogou tão bem, mas, tipo assim, sofria ali no começo do jogo pra manter a bola, né, porque o Baia tava cacetando ali na pressão. Com 30 minutos no primeiro tempo, o Doshmo conseguiu equilibrar bastante o jogo, conseguia colocar um pouco a bola no chão, é um time que quando acelerava, conseguia a transição rápida que eles tanto queriam, conseguia levar perigo pro... assustava o Baia, né, então, tipo assim, e teve pra mim a melhor chance do tempo, que foi uma infiltração ali, eu acho que o Bellingham toca pro Royce, o Royce de frente pro... de frente pro Neuer, ele tira do Neuer, o Neuer com a perna, defende, foi a melhor chance do tempo, é... apesar do Baia ter criado mais, a melhor chance do tempo foi do Doshmo, essa foi uma defesaça do Neuer, provando que ainda é o melhor goleiro do mundo, né. A proposta era clara, a proposta do Doshmo que era, vou aqui ficar um pouco mais, quando eu tiver a bola eu vou pra cima, eu vou tentar criar, mas eu vou tentar pegar você na transição rápida, e tipo assim, não é só... era bola no Haaland, você viu o Paz lá que o Chus pegava bola, bola no Haaland, e o Haaland sempre procurando o quê? ultrapassagem, sair nas costas dos zagueiros, porque ele é muito rápido, muito físico, muito forte, ele tem a passada larga, ele ganhava todas, ele ganhou dividida com o Sully, ele ganhou dividida com o Pamecano, os próprios laterais do Bayern, tipo assim, o único que ainda andava assim um tranco nele era o Sully, né, então tipo assim, ele conseguia muita liberdade com essa ultrapassagem, sair nas costas ali da zaga, e toda vez que ele pegava, o Mucuco, né, fechava ali junto com ele, pro Haaland ter essa opção no ataque ali, entendeu? porque tipo assim, às vezes se ficar só o Haaland ali no 4, 2, 3, 1, Haaland um pouco mais isolado, ele pegaria essa bola, não tinha ninguém pra tocar, e acho o Mucuco, que é um cara, é um 9 mesmo, né, um 9 um pouco mais solto, mas é um 9, junto ali com o Haaland, pra justamente ter essa opção pro Haaland tocar, você vê que em alguma jogada o Haaland saia e já procurava o Mucuco, então... Então era basicamente essa a proposta, quando o Borussia conseguia acelerar um pouco mais, o Reus ali acelerando com o Bellerham, com o Reina, o Reina não fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo dele foi bem melhor, apareceu mais pro jogo, e mais tipo assim, era a transição rápida, quando ele conseguia dar 3, 4 passes em velocidade, achar essa ultrapassagem do Haaland, pro Mucuco, o Reus ali, fechar um pouco mais ali no ataque, era o time que assustava o Bayern, essa era a proposta, bola no Haaland, pra ele conseguir se descolar da marcação, pra ele achar aquelas opções ali no ataque, principalmente o Mucuco ali dentro da área, né. E aos 41 minutos foi uma junção disso aí. A proposta do Bayern, o que era? Atacar pela esquerda. Teve ali, aos 40 minutos, antes do gol, né, do primeiro gol do Bayern, o Bayern tinha, eu tava vendo as estatísticas, 60% dos ataques do Bayern era pela esquerda, com o Davis ali, com o Dinabri, então é tipo assim, o gol foi bem engraçado, porque foi um lançamento do Bellingham, ali pela direita do Borussia, e esquerda do Bayern, ele erra, não é bom, o... o... o Davis pega a bola, toca pro Goretzka, que hoje fez um jogo melhor, acho que até anota que deram pra ele, é, fez um jogo melhor, entendeu? Porque o jogo passado ele deu uma empenada contra o Frankfurt, ele pega o... aí toca pro Goretzka, o Goretzka toca pro Dinabri, cruza e o Lewandowski vem no meio da área por um a zero. E foi tipo assim, o feitiço contra o feiticeiro. O... o Bellingham tentou o lançamento pra quem? Pro Haaland, o Haaland conseguiu fazer a jogada que eu falei aqui, ó, alguns segundos atrás. O Bellingham lançou, só que ele lançou errado, o Davis desarmou, tocou pro Goretzka, o Goretzka lançou pro Dinabri, que só cruzou e o Lewandowski fez um a zero. Pra você ver como é futebol. Na jogada que o Borussia tanto quis, o Bayern pegou o Dortmund, e ali pelo lado esquerdo, que eles tanto insistiram, fizeram o primeiro gol, né? Acaba o primeiro tempo, dos 30 minutos do primeiro tempo até o gol, já tava muito na cara que o Dortmund queria buscar essa bola no Haaland. Tinha vezes que tava 3x1, três defensores contra o Haaland, né? E o Bayern atacando aqui aquela ala esquerda dos ataques, né? O gol foi uma mistura disso, né? Então, tipo assim, no todo, o Bayern foi melhor. A melhor chance pra mim foi do Marco Reus ali, que o Neuer pegou. Jogo quente, com o Goretzka muito mais participativo. O Bellyhan, tipo assim, ele no primeiro tempo também não foi muito bom, ele tava muito mais preocupado em marcar ali e tal, fazer essa transição rápida. E, tipo assim, e o Kimmich, eu acho que o Kimmich, ele tem um papel fundamental, que é fazer essa transição, essa saída de bola, ele carrega o time da defesa pro ataque. Mas no esquema do Flick, ele era um cara que armava mais. Eu acho que nesse esquema do Bayern, ele é um cara que às vezes some do jogo. E quando no Bayern do Flick, cara, você, tipo assim, era toda bola, a bola passava por ele. Eu acho que nesse jogo do Nagelsmann, o Kimmich fica um pouco mais apagado. Mas mesmo assim, mesmo ele apagado, ele é tão bom que você olha assim pro jogo, pô, o Kimmich tá jogando bem. É o quanto diferenciado ele é, né? Segundo tempo volta, aí com 4 minutos de segundo tempo, o Sané entra, o Coman já tinha saído mancando no primeiro tempo, não entendi porquê, pô, se ficar só mancando, tira o cara do intervalo. Aí com 4 minutos você tira o cara? Sei lá, meio zoado isso aí. Aí tem ali uma tabela pela esquerda, entre o Davis e o Ginabri, o Davis cruza e o Thomas Milley ali. Tem um toquezinho ali de calcanhar antes do Lewandowski, né? Lewandowski é um cara, tipo assim, ele faz tanto gol, cara, ele não é egoísta, né, cara? Não lança aquele ali, se fosse outro, teria tentado finalizar. Ele não, ele tocou pra trás e o Milley lá, né? Deu um pequeno toque na bola, você vê ali pelo replay que ele toca, né, de calcanhar ali. E o Milley faz 2x0 pro Bayern, né? Aos 13 minutos do segundo tempo, entra o Duniel Malen, né, que foi a contratação do Dóximo, fez pro lugar do Sancho, né? Contrataram aí do PSV, 30 milhões de euros, no lugar do Mucoco, né, pela esquerda ali, mas fechando pelo meio. Você vê que ele vinha pela esquerda e fechava mais pelo meio ali pra fazer aquele lado a lado ali com o Haaland. Aos 15 minutos, você vê que o Dóximo, naturalmente, tinha um pouco mais da posse de bola, posse de bola, equilibrou, né? Acho que o jogo terminou bem 50x50, ó, bem 50x50. Então, mas ali, naturalmente, tinha um pouco mais a posse, né? Não conseguia agredir tanto o Bayern, o Bayern, tipo assim, assustava muito mais o Bayern quando ele conseguia esses lançamentos pro Haaland, né? E o Bayern ficou ali tentando controlar um pouco mais o jogo, né? E ali, aos 19, um belo lançamento do campo de defesa do Akanji pro Pazlak, Pazlak toca voltando pro Bellingham, o Bellingham toca pro Marco Reus, e o Marco Reus dá um balaço de fora da área, 2x1 pro Bayern. Aí, o jogo anima. Quando o Bayern faz, o Dóximo faz 2x1, né? Faz o primeiro gol, o jogo esquentou. Com o jogo quente, o Dóximo marcando pressão, o Bayern ficou um pouco meio perdido ali na transição, não conseguia manter a bola, é... o Dóximo, tipo assim, foi pra cima, e tipo, naquele ali do... da hora do gol, até... até a hora do terceiro gol, o Dóximo tava pressionando, marcando pressão, você viu que o Bayern deu uma sentida fisicamente também, aí o que acontece? Aos 28, entre o Muziá, no lado do Milan, entre o Tolisso, no lado do Dinabre, e um minuto depois, o Akanji entrega o título, porque... ele segura muito a bola, o Tolisso vem dar o combate, desarma ele no campo de defesa, o Lewandowski poderia ter escrevido um texto, ter feito lá, mano, com todo o tempo do mundo, ele preparou o corpo, ajeitou a bola, entendeu? 3x1 pro Bayern, aí o jogo acabou, 3x1 pro Bayern, aí depois entrou o Pazalic, no lugar do Reina, depois do terceiro gol ali, o jogo... o jogo broxou assim, o Bayern controlou o jogo, o Dóximo broxou, quer dizer, não o jogo, o Dóximo broxou, viu que 3x1 agora já era, aí o Bayern foi o quê? Só mesmo titando o hip de jogo, tal, depois aí nada muito importante aconteceu, né? Final do jogo ali, o Rennie entrou pra dar uma graça, mas só, 3x1 o Bayern, campeão aí da Supercopa da Alemanha, merecido, o Bayern no todo o jogo é melhor, é... tipo assim, a diferença dos times é clara, você vê que o treinador Marcosi tenta ganhar mesmo ali na tática, tanto surpreender, numa proposta de jogo diferente, num 4-1-3-2, mas... a diferença é muito grande, esse time do Bayern aí, tipo assim, às vezes ele tá morto, parece que ele tá morto no jogo e acha um gol, entendeu? Você vê até quando na hora do primeiro gol, o jogo não tava muito pro Bayern, mas eles acham um gol, é impressionante, entendeu? Então, tipo assim, mas foi merecido, o Bayern mereceu o campeão, eu acho que esse time pode jogar do Bayern, pode jogar muito mais, muito mais mesmo, ainda tem muito de soco, né, o Lucas Hernandes, eu acho que contratando o Sabitze, o Goretzka, um cara que tipo assim, no tal mesmo o Goretzka da temporada passada, mas eu acho que começo de temporada, a gente não pode também criar muitas conclusões, né? Mas enfim, foi merecido, o Bayern é campeão aí, primeiro título do Nagelsmann como treinador, e cara, o Dortmund tá na direção certa, cara, tem um bom time, tem time ali pra ser top 3 na Alemanha, tranquilamente, mas eu acho que o Bayern precisa, sei lá, de um cara mais cerebral ali, pra alimentar o Haaland, eu acho que o Marco Reus não é esse jogador, e nem arrudiar ele de ponta, acho que se você tiver um cara mais cerebral ali, entendeu? Eu acho que pode dar melhor, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que o Brand pode ser esse cara, o Rafael Guerreiro, que é uma força pro lado esquerdo, tá machucado, o Mene, um cara que pode ser um, pra segurar mais a zaga, ó, você não tem esse meia, né, cara? O Pazalich é, por característica, né, esse cara da base aqui, mas, não acho que isso seja a resposta, né? Mas enfim, bom jogo, vai campeão, like, se inscreve no canal, valeu, falou! Tchau!